Bom, e agora eu tenho um recado importante pra você que tá pensando em comprar, vender ou locar um imóvel, Solar Imóveis, pra você, não pense duas vezes, confie numa mobiliária que tem respeito e qualidade nos seus imóveis. Solar Imóveis, na vida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Lá você vai encontrar as melhores opções pra você que tá pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Mas se você não tem tempo de passar lá, aproveita então pra visitar a Solar na internet. É bem simples, solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vai poder ver a imagem dos imóveis, além de saber as principais informações, como a documentação e o valor do imóvel que você pretende comprar, vender ou até mesmo alugar. Não perca tempo, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. 3,519-8630. Vou repetir, 3,519-8630.